Vamos entender como funciona o voto em trânsito? É bem simples, tá? É uma transferência de domicílio eleitoral, só que temporária. Então, para dar um exemplo, eu moro em Brasília, Distrito Federal, mas sei que vou estar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no dia do primeiro turno. Com o voto em trânsito, eu consigo votar para presidente da República lá em Belo Horizonte. Isso porque a gente está falando de unidades da federação diferentes. Se a minha viagem fosse entre cidades do mesmo estado, eu também poderia votar para governador, senador e deputado federal e estadual. Mas presta muita atenção. O voto em trânsito só é possível em cidades com mais de 100 mil eleitores. Além disso, quem quiser votar em trânsito precisa fazer o pedido entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. Isso direto no cartório eleitoral, porque não é possível fazer o pedido nem pelo sistema Título Net, nem pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.